Oi amigos, tá de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Porque, olha só Vou ver se foca Sábado, 24 de agosto É, o quê? Niver do Pedro Afonso E aí, é... Eu tô planejando uma surpresa pra ele Fazer uma festinha aqui na caixa de gravação Por isso que eu estou aqui num sábado E é o seguinte Eu não comprei presente pra ele porque eu não sei o que comprar Lá nos Estados Unidos ele comprou tudo que faltava pra ele Então eu fiquei tipo assim, mano, não tem mais nada pra dar pra ele Então eu vou fazer uma festa E aí eu já fui no supermercado Comprei, tipo, refrigerante, suco e tal Fechei com churrasqueiro Pra ele vir meio dia e meio A festa começa duas horas pra ele preparar as carnes já Então meio dia e meio já vai estar aqui o churrasqueiro Agora eu tô indo no negócio de festa Pra pegar, pra fazer decoração Infelizmente a festa ela não conseguiu atender Me atender dessa vez Porque eu falei em cima da hora, eu decidi isso tudo em cima da hora Que eu cheguei de baladares na quinta E então eu decidi isso em cima da hora E ela já tava tudo esgotado de, tipo, de atendimento, entendeu? A menina que faz os atendimentos já tava esgotada Não tava sem bag e tal Ela até poderia ontem, na sexta no caso Só que a gente acabou as gravações na sexta-feira Tipo, o Pedro saiu daqui da casa 10 horas da noite Então ela não dava pra ela vir também Ela falou que daria pra ela vir tipo umas 5, 6 horas Deixar decorado pra hoje Só que o Pedro saiu da casa de gravação 10 horas pra melhorar minha vida Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá comprar coisa de decoração e vim aqui decorar Eu mesma A Joelma tá fazendo maionese e tal Temperou frango lá pra trazer E chamei só, tipo, as pessoas mais íntimas dele, sabe? Tipo, os amigos que ele mais conversa A Joelma chamou a família dela Enfim, vai ser uma coisa bem pequenininha mesmo É só pra não passar em branco Porque eu também amo fazer surpresa por ele, né? Vocês sabem O que que acontece? No canal dele eu tô fazendo uma trollagem Eu tô ignorando ele Não dei parabéns pra ele ainda Então, vamos ver Ele tá dormindo E é isso Falei que eu tava no meu apartamento resolvendo coisa de condomínio Que eu tinha esquecido de pagar o condomínio Mas enfim, deixa muito like aí, gente Que eu sei que vocês gostam de surpresa E eu só filmo porque vocês realmente gostam, tá? Correria danada Daqui a pouco o espaço de festa fecha lá pra comprar os trens O que mais que eu ia falar? Se inscreve no canal, estamos uma 4 milhões Tá muito, muito perto Eu preciso de vocês, faltam apenas 500 mil Preciso de vocês pra gente chegar o mais rápido possível 500 mil? É, 500 mil É, pra gente chegar a 4 milhões Ativa o sininho, sai vídeo toda terça, quinta e domingo Às 7 horas da noite aqui no canal E eu tô querendo soltar mais vídeos no dia Tipo, mais vídeos na semana Tipo, talvez todos os dias Então, ativa o sininho pra você receber todas as educações E que tá sempre presente aqui Fechou? Agora eu vou lá Ah, me segue no Instagram ArrobaVirginia Porque lá eu tô presente todos os dias Toda hora, todo momento, todo Todo mundo, sempre Mas aí, eu tenho que ir lá O gente que eu tô olhando aqui, ó Que horas fecha Eu não vou na festela lá Porque é um pouco longe Pra mim fica meio complicado Porque eu tenho que trazer, tipo, de Uber as coisas Então, quanto mais perto, melhor Porque eu vou trazer balão, essas coisas Não sei ainda como eu vou enfeitar Mas é isso, gente Tô indo Um beijo Me desejem sorte Acompanhe tudo aqui E é nóis Partiu Gente, vocês não sabem o que aconteceu Comprei o 23 Deixei aqui Veio o vento Levou o 2 Tá só o 3 aqui Agora levou o 2 Eu vou ter que voltar lá Comprar E o negócio fechar 1 hora da tarde Eu tô muito triste Jesus Por que que isso aconteceu comigo? Nossa, que tristeza Putz, eu tranquei lá Mas olha aqui o que eu comprei, gente Comprei isso aqui Que é De colocar Comprei isso aqui pra estourar Pratinho pra carne Pro bolo Balão Dourado Papel Pirulito Bala Isso aqui pra enfeitar Isso aqui também pra enfeitar Velas É... Rapo Isso aqui E eu vou ter que voltar lá Pra comprar um 2 Gente Eu saí correndo atrás Na sacola Eu vi Ele tava aqui, ó Tentei pegar E ele foi indo É, umas coisas dessas Acontece comigo Com a Ana Moscone Que no dia do aniversário dela Também voou uma letra Gente Mandei mensagem desesperada Pra Carolzinha Carolzinha Minha filha Me ajuda Porque Passa lá Compra Vamos ver O que ela vai responder Porque, velho Senão eu não vou conseguir Ou eu arrumo Ou eu vou atrás de 2 Que ódio da minha cara Por que você deixou esse trem voar E eu sabia que ia voar Eu vi que isso aqui Tava aqui, ó Tava aqui, ó Do meu lado Eu não vi ele indo Quando eu olhei assim Eu, meu Deus Marco Pega o balão O Marco veio tentando pegar E eu não consegui pegar só o 3 Dois foi E, gente O Pedro já acordou Ele me mandou mensagem E eu tô gravando um vídeo do canal dele Que eu fui ignorando ele, né Então eu não falei do aniversário dele ainda Tipo, não falei nada Aí ele tá assim Não, eu tô com uma preguiça de ficar na cama Eu tô assim Ih, para de preguiça Não sei o que Tipo, cagando pro aniversário dele Mas enfim Vou arrumar aqui A Joama já vai trazer os docinhos E o bolo Terminar aqui, gente Quando eu terminar de arrumar Eu volto pra mostrar pra vocês Tô com uma ideia de fazer, tipo Essa parede aqui de balão, sabe E ir pregando as balas É ideia de louco Talvez, mas bora A salvação chegou E eu posso provar Nossa senhora Boba aqui, ó Não quero não Não, para com isso Não, não Não, não Olha só Não, não Pega isso Olha só Tô segurando uma nota Numa câmera Você vai segurar isso aqui É meu presente, amiga Príncipe, você vai estar vendo esse vídeo Não fica triste comigo Eu tô fazendo esse negocinho de Nutella É porque eu peguei, tipo, na hora isso aqui E aí eu não tive tempo de comprar doce de leite Já são quase uma hora da tarde Eu não tive tempo E aí tinha Nutella aqui Das minhas receitas que eu faço E aí eu peguei E tô enchendo de Nutella Por favor Eu te amo, tá E eu estou te ignorando no momento Mas eu te amo também Beijo Essa parte da mesa tá decorada Aqui vão ser os doces Essa parte Aqui os negocinhos O bolo E eu ainda tenho que fazer uma parede de balão Acho que eu não vou conseguir Porque eu tô tendo dificuldade De prender os balões por causa da unha Mas enfim Ui, tô tensa Não sei nem que... Até aqui, meu celular Meu Deus do céu Tô tensa, tô tensa, tensa Olha só, gente Como que ficou Que fofo Aí a gente acabou deixando pra fazer Pra servir o churrasco e tal E aí essa fofa Me ajudou a fazer esse Arco de balão E o Ivanil já tá ali na churrasqueira, né Ivanil? Só alegria Só alegria Mostra pra galera que as carnes Ó Ó o pau quebrando Uh, delícia Mandou oi, Ivanil Só alegria, moçada Sempre no nosso churrasco Esposa dele aqui Arrasando Tio Jorginho Que nóis Bom demais, Jorginho? Que bom, ai Avô Linda como sempre Tem bom demais, vai Tem bom demais, vai E aí, gente? Agora já são Um e pouco da tarde O povo vai chegar À duas horas E eu ainda não tô pronto Mas enfim Eu achei super fofo O bolo vem aqui Tão aqui as velas O 23 Aqui tá feliz aniversário E aqui esses negocinhos Pra estourar E é isso Simplesinha, mas Bonitinho demais Gostei Agora vamos lá Tenho que Porque olha como eu tô ainda Acho que não vai ter tempo Nem de derrubar, não Vou ter que chegar lá e voltar Mas enfim, é isso Tô indo lá Beijo Já volto Pedro, fui passar perfume Aí eu falei Vou gravar pra galera Tô pronta A gente tá aí pra casa Já são 12h18 Deixa eu ver Tá todo mundo Já tá lá Vão, Pedro? Vão Caraca Aê, 23 anos Feliz aniversário Tava te ignorando Nossa, tá indo Valei pra galera Pris 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 Ó Ó Viva Pedro 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 Tudo bom, princesa Que me salvou hoje Tudo bom? Tinha sabendo que o balão Deu uma voadinha Amiga, você não tá entendendo Não O balão tava aqui Ele saiu voando assim, ó E eu queria ir atrás dele Passear Passeou Foi embora Me abandonou Me deixou Gente, olha só Vocês gostaram da minha mesa aqui? Amiga, eu que fiz Ela tá... Eu que fiz Olha Ó Ó Ó Ó De Nutella Aqui Pris Pris Eu não consegui comprar o doce de leite, velho Eu fiz de Nutella Que eu achei aqui Você fez? Eu fiz Mas você acha o que? Eu que passei essas Nutella aqui Eu vim correndo E a Gemma também, ó Pegando os trem Buscando E eu comprando E o balão voando E a Carolzinha voltando E todo mundo atrás Doido, maluco, muito doido Que que é isso, gente? Você tá doido, velho? Amiga, eu te imploro Por favor, amiga Por favor, eu te imploro Traz esse balão aqui, velho E a Carol Miga E ela te falou comigo antes Miga, eu tô correndo Pra ir pra chácara e tal Pô, por favor Quase falei, só vou de irmã da igreja, velho Aí eu fui Aí ela foi Trouxe o balão E o outro caixa de pirulita Eu amo pirulita Eu gosto de ir pra pirulita Na resenha Obrigado Príncipe Obrigado 23 aninhos, velho 23 anos Aqui, mãe Ela tava falando que ela É muito novinha, né? Eu sou novinha? Calma, você já tá com 20 Novinha, ele na moral Novinha, já é Sim, mas você tá bem novinha Já tá velho, já Tá bem velhinho, já Pera aí O que é isso? Ah, outro aqui Acende, acende, acende Acende os foguinhos Olha o F, o F Tá pegando fogo, bicho, aqui Calma, calma, gente Chegou o calmo Tenta o espelho Vai, vai, vai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Viva o Pedro Afonso É big, é big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum, pedrão, pedrão Agora você quase não para Não, vai ter que esperar um pouco Ele é potente Depois de amanhã Faz o pedido Aí, vai Agora, vai Pesou Gente, tô aqui Depois de uns dias Pra falar com vocês que Não finalizei o vídeo No dia do aniversário mesmo Porque começou a festa Começou a galera ouvir música Comer e tal E não consegui finalizar Mas foi muito gostosa a festa Foi maravilhosa Pra falar pra vocês A verdade A festa durou até Meia-noite, véi Começou duas horas da tarde Foi até meia-noite A família do Pedro foi embora E ficou lá só Pro primo deles Amigos, né A gente E foi muito, muito, muito Legal mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu já vi muita pessoa Tipo Ah, cadê o vídeo Ah, cadê o vídeo Ah, cadê o vídeo Demora um pouquinho Pra ser postado Porque Infelizmente Eu só posto Três vídeos por semana Então a gente Já tem um cronograma E quando eu faço um vídeo Eu não consigo soltar ele Tipo No outro dia Infelizmente mesmo Porque minha vontade Seria postar Tipo assim Gravar hoje Postar amanhã Tenho muita vontade Então deixa muito like aí Porque quem sabe Né Eu Venha Com vídeos todos os dias Tenho planos Mas eu preciso da ajuda De vocês pra isso Então deixa muito like aí 100 mil likes Esse vídeo merece demais Sofri Suei pra fazer essa festa Se inscreve também Pra gente chegar a 4 milhões O mais rápido possível Falta 500 mil Então Menos de 500 mil Tipo 400 e poucos Mas enfim Ativa o sininho Pra receber notificação De vídeo Toda terça, quinta E domingo Às 7 horas Não se inscreve no canal Fechou? Me segue no Instagram também Arroba Virginia Porque lá vocês veem tudo Online Online O que eu tô falando? Às vezes veem tudo No momento Né Lá eu tô sempre presente E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau